Fala, Dux! Tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre quatro dicas para você usar relógios e pulseiras juntos e englobar isso de vez no seu estilo. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou fundador da Amy Dux. Eu ajudo homens a ter mais estilo e confiança através dos detalhes da sua imagem. Há décadas, todos já sabem, ninguém pode negar, que o relógio é o acessório mais usado pelo homem. Porém, nos últimos anos, as pulseiras vêm ganhando muito espaço e muita força nos pulsos masculinos. O fator dela trazer grande personalidade para o seu estilo, ter uma variação enorme no mercado e preços muito mais acessíveis do que você ter várias opções de relógio, isso fez com que as pulseiras ganhassem grande projeção no guarda-roupa do público masculino. Então, vamos ao que interessa e vamos passar as dicas para vocês agora. Dica número 1. Antes de você comprar a sua pulseira e usar, você deve se fazer a seguinte pergunta. Em qual contexto e momento eu vou estar com a pulseira e o relógio e qual a percepção que eu quero transmitir? Dependendo da sua resposta, você vai usar a sua pulseira junto com o seu relógio de couro ou seu relógio de aço. E por que eu estou falando isso? Que dependendo da qualidade da tua pulseira, dos materiais usados e do acabamento, elas vão interferir com certeza na percepção da sua imagem. Se você estiver usando uma pulseira de madeira com metais envelhecidos, elas vão transmitir uma imagem mais casual, mais rústica. Agora, se você quer transmitir uma imagem mais clássica, mais fina, você deve concentrar nos materiais que têm um acabamento melhor, metais mais nobres, situações aonde posso acrescentar alguns detalhes de diferenciação. Aqui na Emdux, nós trabalhamos muito com o conceito de aplicar designer de joias no contexto de acessórios masculinos. Isso faz com que a gente consiga produzir peças mais finas e mais elegantes. Então, antes de você comprar a sua pulseira, lembre-se qual momento e contexto eu vou usar e qual a percepção de imagem que eu quero passar. Agora, vamos lá, vamos para a dica número 2. Qual braço eu devo usar as pulseiras e relógios? Tem muita gente que acredita que deva ser obrigatório usar do lado esquerdo. O fato é que isso é um mito. Você deve usar suas pulseiras e seus relógios no braço que você se sentir melhor. É natural que os homens usem de uma maneira geral no braço esquerdo porque isso vem ao longo da história. Porém, nos dias de hoje, acaba usando muito também no lado direito, tanto relógio quanto pulseira, por uma questão de segurança no carro e tudo mais. Mas isso não existe regra. Você pode usar junto pulseira e relógio ou você pode usar separado. Pulseira de um lado, relógio de outro. Você usa do jeito que você se sentir melhor. Dica número 3. Se você tem um estilo mais clássico, mais formal, prefere usar roupas com tons de azul marinho, cinza, preto, beige, relógios de couro vão ser uma combinação perfeita. Muito fácil de combinar com esse tipo de roupa. E você trazendo pulseiras de couro legítimo, metais mais discretos, metais com bons acabamentos, vai ficar uma combinação muito incrível. Outro tipo de pulseira que você consegue trazer também para esse estilo mais formal são as pulseiras de ágata negra, olho de tigre. São pulseiras que têm tons mais discretos e vão ficar numa combinação muito bacana de acordo com esse seu estilo mais clássico. A dica número 4 é para você que tem um estilo mais casual e mais ousado. Ou seja, acredito eu que você prefira usar os relógios de caixas de aço. Relógio de caixa de aço, por sua natureza, ele já tem um aspecto mais informal, mais moderno. E isso faz com que você consiga trazer pulseiras de cores mais vibrantes, como turquesa, como olho de tigre vermelho, pulseiras que tragam detalhes de zircônias. E aí a palavra se resume em ousadia. Não tenha medo de combinação. O relógio de aço combina com qualquer tipo de pulseira de couro, de pedras naturais, enfim. É uma combinação muito bacana para um momento casual, para um momento que você quer ousar no seu visual e trazer personalidade. Eu espero que essas quatro dicas de usar pulseiras e relógios juntos tenha sido de grande valia para você perder todo o receio e englobar de vez essa combinação de pulseiras e relógios juntos no seu estilo. E agora eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo nos comentários qual dessas dicas você mais gostou. Se você já pratica alguma delas. Se você tem alguma sugestão para fazer, coloca aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui embaixo também alguns links de algumas das pulseiras da M-DUX que nós mostramos aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar e receber todos os conteúdos de vídeo que a gente faz por aqui. E eu espero que você goste. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!